Assista nessa edição do Cresce em Forma. 2018 começou com alta na venda de usados. Quarta Nobre aborda o mercado de locação. E a Noviça Rebelde é o musical da vez no Teatro Renault. Já estamos no ar! Venda de usados começa 2018 em alta no Estado. O mercado de imóveis usados residenciais trouxe novo alento aos corretores paulistas, registrando aumento de mais de 17% nas vendas em janeiro comparado a dezembro. Segundo o levantamento do Cresce, esse é o melhor janeiro dos últimos oito anos. Em 2010, o crescimento havia sido de pouco mais de 36%, e de lá até agora houve quatro anos que começaram com queda e três com alta. De acordo com o presidente do Conselho, José Augusto Vianna Neto, esse pode ser um sinal de que o país está finalmente saindo da recessão e embarcando na onda de recuperação que já é sentida em vários setores da economia. Essa e outras pesquisas podem ser acessadas pelo site do Cresce. Faculdade oferece aos corretores de imóveis descontos de até 30% em seus cursos. O aprendizado deve ser constante, e hoje em dia a falta de tempo não pode ser uma desculpa, já que existem os cursos de ensino à distância. Por esse motivo, o Cresce de São Paulo firmou parceria com a faculdade Unileia, para que o corretor de imóveis possa continuar se especializando. A Unileia é uma instituição de ensino superior com 11 anos de tradição em cursos à distância. A faculdade leva o ensino de qualidade por todo o país com valores acessíveis aos alunos. O seu corpo docente é formado por mestres e doutores com uma metodologia diferenciada, e a plataforma de ensino é moderna e de fácil utilização. Tudo para possibilitar total aproveitamento por parte dos estudantes. Aos corretores de imóveis e seus dependentes, os benefícios oferecidos são para a graduação à distância com 20% de desconto de pontualidade, ou 30% de desconto pelo convênio, já incluso o desconto de pontualidade. Para os valores de pós-graduação, verifique a tabela disponível. Outros detalhes sobre esses benefícios, acesse o site Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho, e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Ponto de partida apresenta técnicas de negociação. Jorge Penilo ministrou palestra na sede e abordou detalhes que podem fazer a diferença no momento de fechar um negócio. O público que participa do ponto de partida é formado em sua maioria por novos corretores com menos de um ano de atuação e que buscam a constante reciclagem de conhecimentos. Por isso, os temas são sempre de muito interesse dos participantes e contribuem para um bom aperfeiçoamento dos profissionais. Tenha o seu Facebook profissional, não é em nível pessoal. Suas ferramentas de WhatsApp você tem que usar todos os dias, o envio de maneira subliminar, não é direta venda. Você tem que mostrar imóveis, fazer fotografias, falar a respeito de metro quadrado, falar a respeito de dicas de decoração. Você está marcando na cabeça da pessoa que você é corretor. Use bastante o Instagram, use bastante o YouTube. Todas essas ferramentas de redes sociais são fundamentais. A palestra completa você encontra em nosso canal. Confira nossa agenda. Assista na segunda, dia 2 de abril, mais uma edição do Vida em Condomínio às 10 horas da manhã, com a primeira parte do tema Síndico Profissional. Mais tarde, às 13 horas e 30 minutos, o curso de Matemática Financeira Calculadora HP 12C será ministrado na sede do Conselho. Acompanhe no dia 4 mais uma edição do Questão de Direito com o tema Mudança de Nome e Sobrenome na Justiça. Como funciona? Assista ao vivo pela TV Cresce às 10 horas da manhã e participe. Na Quarta Nobre, Adriano Augusto Fidalgo vai falar sobre Educação Digital e Direito Digital, uma visão para o corretor de imóveis. Acompanhe ao vivo pela TV Cresce a partir das 18 horas e 30 minutos. E sexta-feira, dia 6, assista a mais uma edição do Cresce Esclarece às 10 horas da manhã. Participe através do chat. Março termina com três sessões plenárias de compromisso público. As sessões foram realizadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. O presidente José Augusto Viana Neto recebeu os novos corretores e explicou o real objetivo do Cresce, fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. Mais de 500 novos inscritos receberam suas credenciais e as instruções necessárias para atuarem dentro do que a lei determina. As solenidades também tiveram a participação de conselheiros e de amigos e familiares dos participantes. Locação é o assunto principal da Quarta Nobre do Cresce. O corretor que trabalha no mercado de locação deve conhecer muito bem a lei do inquilinato e também as principais garantias no momento da intermediação. Somente dessa forma, ele não terá problemas e nem vai causar possíveis prejuízos a seus clientes. Esses foram os principais tópicos detalhados pelo palestrante Maurício Elias, na última Quarta Nobre do Conselho. Os corretores receberam orientações importantes e puderam tirar dúvidas sobre fiança locatícia e demais maneiras de garantir o aluguel. Realmente, o trabalho do corretor de imóveis hoje é um trabalho de consultoria, hoje está muito mais especificado e a gente vai ter um tema hoje mais agregador que seria o conceito de garantia de locação. Tem vários modos hoje de fazer uma garantia ou uma fiança e hoje a gente vai tentar desmistificar isso para os corretores. Você encontra o vídeo completo dessa palestra na TV Cresce. Fique agora com o nosso Momento Cultural. Abril tem filme para todos os gostos. Confira nossa lista com sete longas de gêneros diferentes. Na primeira semana do mês, tem a estreia do elogiado suspense psicológico Um Lugar Silencioso, sobre uma presença implacável que ataca qualquer sinal de barulho. Outro filme que chega nessa semana é o policial Covil de Ladrões, protagonizado por Gerald Butler e que conta a história de um roubo a banco no centro de Los Angeles. Na semana do dia 12, o drama e o romance são gêneros indicados. Aos Teus Olhos é uma produção nacional sobre um professor de natação que recebe uma grave acusação do pai de um de seus alunos. E Submersão é uma emocionante história de amor sobre um casal que foi separado pela distância e por causas extremas. E no dia 19 de abril, chega às telas Exorcismos e Demônios, um terror baseado em fatos reais. Fechando o mês, tem a estreia do aguardado blockbuster da Marvel Vingadores, Guerra Infinita. E para quem gosta de um bom documentário, tem também o lançamento do nacional Rogério Duarte, o Tropicals Lista. Rogério é um dos nomes mais importantes da Tropicália, movimento cultural brasileiro da década de 60. Monte sua programação e bons filmes. Um clássico da Broadway e dos cinemas está de volta aos palcos aqui em São Paulo e a gente veio conferir a coletiva. Após 10 anos da sua temporada no Rio de Janeiro, o espetáculo Noviça Rebelde estreia na capital paulista. O sucesso que teve sua primeira apresentação nos palcos da Broadway em 1959 ganhou inúmeros prêmios. Ele também teve a sua adaptação para os cinemas em 1965 e levou cinco Oscars, incluindo o de melhor filme. O musical narra uma linda história de amor em meio à guerra entre uma jovem noviça e um capitão viúvo, pai de sete filhos. A superprodução brasileira é novamente dirigida pela dupla Charles Miller e Cláudio Botelho. Além deles, o elenco também é de peso e conta com Malu Rodrigues, Gabriel Braganunes, Marcelo Cerrado, Larissa Manoela, entre outros 45 atores e 18 músicos de grande talento. Uma curiosidade é sobre a atriz Larissa Manoela, que estreou no teatro como a filha mais nova, na adaptação de 2008, e agora retorna como a filha mais velha. Na coletiva de imprensa, conferimos as cenas com as inesquecíveis canções nas versões em português de The Sound of Music, Do Ré Mi e So Long Farewell. A Noviça Rebelde fica em cartaz até 27 de maio no Teatro Renault. Mais informações pelo Facebook A Noviça Rebelde Brasil. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Fique por dentro das nossas redes sociais. Siga arroba tvcresc. Essa foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltamos na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E puis-lo.